Você já ouviu falar sobre interseccionalidade? Se você não ouviu sobre este conceito, saiba que você vai ouvir cada vez mais. É um conceito que tem sido muito utilizado pela esquerda americana e que já está começando a ser utilizado também pela esquerda brasileira muito timidamente, mas a esquerda brasileira adora copiar aquilo que a esquerda americana faz e com certeza vai importar esse conceito. Agora, para você entender, claro que antes você precisa fazer o quê? Já dizia ali o filme Tropa de Elite, tem que dar primeiro faz-me rir aqui, tem que deixar a inscrição, tem que clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo com o coleguinha, deixar o joinha aí como propina para este parlamentar que vos fala. Muito bem, então depois que você já cometeu esse ato ilícito, vamos falar sobre a interseccionalidade. Vocês já sabem que a esquerda trabalha há muito, há muito não, mas há algum tempo, principalmente a esquerda mais jovem, psolista ou mesmo da juventude socialista, trabalha muito com um conceito de minoria, um conceito sociológico de grupo social que sofre sistematicamente uma opressão, seja pelo seu gênero, seja pela sua cor, seja pela sua raça, não gosto muito de falar de raça como se as pessoas fossem cachorros com... Ah, essa raça aqui é mais isso, essa outra raça é mais aquilo, mas enfim, raça, grupos, minorias, é já intuitivo até você falar, quando você fala de minorias, você pensa nos grupos que as esquerdas adoram instrumentalizar para os seus projetos políticos, então os movimentos feministas, os movimentos LGBT, aqui no Brasil uma curiosidade que eu observei bastante quando eu fui para os Estados Unidos, nos Estados Unidos uma parte muito significativa, eu não tenho dados para dizer se é maioria, se não é, mas assim, o movimento libertário dos Estados Unidos, lá eles tem um partido, o Libertarian Party, e tem vários movimentos libertários que não são anarcocapitalistas, tem uma parte anarcocapitalista, mas é uma parte minoritária, mas tem o Partido Libertário, já teve acho que dois, três governadores, enfim, é um partido que é relevante para a política americana, lá o movimento gay libertário faz uma contraposição muito forte ao movimento feminista de esquerda e ao movimento LGBT de esquerda, aqui no Brasil, tanto movimentos feministas como o movimento LGBT, são completamente dominados pela esquerda, mas existe uma diferença ali para os Estados Unidos, que é de onde a esquerda brasileira importa a maior parte dos conceitos, muito bem, então, para quem tem, para ter mais ou menos uma noção, aliás, eu falo muito sobre isso, sobre esses conceitos, né, do marxismo, materialismo e tal, escola de Frankfurt, num podcast que ainda vai ao ar com o Rogério Vilela, foi um podcast que durou, acho que foi mais de três horas, eu realmente não percebi o tempo passar em que a gente ficou falando sobre isso, e que eu vou colocar aqui no canal assim que sair, né, ele divulgar lá no canal dele, vou dar lá uma força, esse aqui é um podcast que está começando, já é um sucesso, mas está começando, vou tirar uns trechos para colocar aqui, mas fazendo um resumo das três horas que eu falei lá no Rogério Vilela, a esquerda substituiu o agente revolucionário, que era o operário do chão de fábrica, né, ou seja, a revolução socialista-comunista ia acontecer como, né, na visão de Marx, ia acontecer com o operário do chão de fábrica que ia pegar em armas e implementar a ditadura do proletariado, tomar os meios de produção para daí ter um regime socialista e do regime socialista fazer a transição para o comunismo. Essa visão, né, de Marx falhou pós Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você tem a visão ali da escola de Frankfurt que substitui o agente revolucionário, que deixa de ser o operário do chão de fábrica, porque eles veem que o operário do chão de fábrica tem valores burgueses, né, ele quer ganhar dinheiro, ele acredita no mérito próprio, ele acredita no esforço, ele acredita em Deus, né, e que, portanto, deixou de ser o agente revolucionário, para passar essa... o agente revolucionário passa a ser as chamadas minorias, né, então, as mulheres que são oprimidas pelos homens, os negros que são oprimidos pelos brancos, os gays que são oprimidos pelos héteros, os transgêneros que são oprimidos pelos cisgêneros e por aí vai. Dada essa substituição de agente revolucionário, você vê cada vez mais a esquerda falando sobre pautas comportamentais e cada vez menos sobre pautas econômicas, tirando uma esquerda que ainda mantém o materialismo de Marx, mas que é, tá marginalizado no debate público. Hoje, o que pauta o debate na imprensa, na academia, é a esquerda que já trata, né, as minorias como agente revolucionário. Muito bem. Dito isso, vocês já sabem, né, da defesa que as esquerdas fazem de cotas para mulheres, para negros, para gays, para trans, né, como uma maneira de inserir estes grupos oprimidos em espaços de poder, de comando, em espaços econômicos, em espaços culturais, etc. Visão dessa da qual a gente discorda, que acha que gera mais segregação, né, que gera mais racismo, que gera mais machismo, que gera mais homofobia e que não atende a pessoa que está sofrendo esse tipo de preconceito ou discriminação na ponta. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. A discussão desse vídeo é interseccionalidade. É como se fosse uma espécie de ranking de minorias. Você pontua, entre aspas, de acordo com o número de minorias que você acumula em si mesmo. Você pode até fazer, vamos fazer um placar aqui imaginário, para você saber quantos pontos você faria nesse placar da interseccionalidade, que é esse ranking de minorias. Então, se você é negro, você tem um ponto. Se você é mulher, mais um ponto. Se você é uma mulher negra, dois pontos, porque você acumula duas minorias em uma pessoa só. Se você é mulher negra e lésbica, você tem três pontos. Se você é mulher negra, lésbica, trans, você tem quatro pontos. E por aí vai, de acordo com as minorias. Você fala, mas que maluquice é essa? Que pontuação é essa? Qual que é o prêmio que eu ganho por essa pontuação? Muito bem. Vocês já devem ter ouvido falar no conceito de lugar de fala, que é aquele conceito de que apenas a mulher pode falar sobre assuntos relacionados a mulheres, gays podem falar sobre assuntos relacionados a gays, negros sobre racismo e por aí vai, né? Que é uma mentalidade que nós, liberais e conservadores, combatemos. Nós acreditamos numa filosofia grega, né? Aristotélica, socrática, de que a razão, ela é única e universal pra todo ser humano, pra todo indivíduo. E todo indivíduo é capaz de falar a verdade, de chegar que é um conceito também, que é adotado pela direita e menos adotado pela esquerda. A esquerda tende a ser mais filosoficamente relativista, em acreditar que não existe verdade, não existe verdade absoluta, né? As coisas são uma questão de ponto de vista. Já a direita tende mais a acreditar na filosofia, a seguir a corrente da filosofia grega, de falar, não, você tem pontos de vista diferentes, mas existe uma verdade das coisas, e essa verdade das coisas pode ser cada vez mais alcançada por qualquer pessoa, por meio do debate, você tendo pressupostos iguais, né? Por exemplo, Então, se as pessoas concordam com esses dois pressupostos, um, que homens que vestem azul são de direita, e dois, que o José veste azul, então as pessoas podem chegar na conclusão, na mesma conclusão, de que o José é de direita porque veste azul, independentemente de quem esteja debatendo. A pessoa que tá debatendo sobre isso, não precisa se chamar José, não precisa ser de direita, e não precisa vestir azul. Não interessa a cor que essa pessoa vista, não interessa o nome dessa pessoa, não interessa se é homem ou mulher. Todos podem chegar na mesma conclusão, concordando sobre os mesmos pressupostos. Esse é, grosso modo, o conceito de razão única e universal, da qual a esquerda discorda. A esquerda, a esquerda, tem essa mentalidade do lugar de fala, que tem muito a ver com a divisão de pensamento de acordo com classe social, né? Aquele conceito de consciência de classe, de que, não, proletariado pensa de uma maneira, a burguesia pensa de outra maneira, mas isso levado para, a burguesia tem ideologia própria, o capitalismo, né? E o proletariado deve ter uma ideologia própria em que ele se emancipa, ele se liberta, que é o socialismo e o comunismo. Levam isso para as minorias, né? Ou seja, só determinada minoria pode falar sobre temas que afetam essa minoria. Outras pessoas sequer têm o direito de falar, precisam escutar apenas, porque são incapazes de entender a ideologia ou as angústias, os anseios daquela pessoa de determinada minoria. Muito bem. A interseccionalidade dialoga com o lugar de fala no seguinte sentido. Se, para falar sobre temas como o racismo, eu preciso do movimento negro e só um negro pode falar sobre racismo, se, para falar sobre o machismo, eu preciso do movimento feminista e apenas uma mulher pode falar sobre o machismo, e aí também tem a relativização do conceito de mulher, né? Aquela velha frase da Simone de Beauvoir, mulher, se não se nasce mulher, torna-se, né? Então, tem brigas também dentro da própria esquerda do movimento trans com o movimento feminista, né? E aí, qual que é o conceito de mulher, né? Que vem naquele outro vídeo que eu fiz, lembra aquele vídeo que eu falei de pessoas que menstruam, pessoas com vagina e tal? Essa é a briga, né? Entre o movimento trans e o movimento feminista. Mas, enfim, esses conceitos, se existe, se eu preciso de um movimento específico para cada minoria, para debater os temas pertinentes a essas minorias, porque só elas são capazes de raciocinar, propor políticas públicas, enfim, pensar o problema que apenas elas vivem, logo, com a interseccionalidade, logo, com minorias que acumulam em si várias características que fazem com que elas sejam mais oprimidas que outras minorias, essas pessoas precisam ter movimentos e lugares de fala específicos. Parece maluquice? Na minha avaliação, é, mas, né? É um pensamento que ganha cada vez mais força que vocês precisam entender e é muito importante a gente entender o pensamento de quem pensa diferente da gente, do adversário das esquerdas, para a gente saber debater e para a gente saber utilizar os próprios argumentos deles contra eles, né? Aliás, diria já um sindicalista radical, famoso, literatura obrigatória para a esquerda e para a direita, que era um fanático esquerdista, mas um fanático esquerdista que pautou e pauta muito da esquerda hoje, Saul Alinsky, faça o inimigo viver sobre a sua própria, sobre seu próprio livro de regras, faça com que o seu oponente seja obrigado a se ver em contradição com o seu próprio livro de regras. Saul Alinsky foi ali estudado pela Hillary e pelo Obama para vocês terem uma ideia da importância que esse cara tem para o pensamento de esquerda, né? O autor do livro Rules for Radicals, né? Regras para Radicais, em que ele fala, né? Sobre a sua militância, né? Sindical e etc. Enfim, é tema para outro vídeo. Mas o que isso significa ao fim e ao cabo? Beleza, Kim, tem minorias que se acumulam em pessoas e o que as pessoas vão fazer em relação a isso? Essas pessoas têm lugar de fala específico, entendi, mas isso aí significa o quê? Significa que além de ter um movimento feminista, eu preciso ter um movimento feminista de lésbicas, trans, para falar sobre a opressão específica contra mulheres que são trans e que cuja orientação é sexual, né? São homossexuais. Da mesma maneira, para mulheres negras, para homens que são, por exemplo, têm alguma deficiência física e que são homossexuais e que são transgêneros também. Você cria um lugar de fala específico para cada... E uma coisa curiosa, né? Que aí foi quando me estalou que, pô, isso aqui está chegando na esquerda brasileira. Era um conceito que eu já via na esquerda americana, mas eu não via chegando no Brasil. Vocês devem se lembrar que durante as eleições, né, de 2020, eu mediei um debate junto com a Isa Pena. E aí, a Isa Pena falou, ah, não, peraí, deixa eu ver quem eu preciso apresentar primeiro. Tem aqui a candidata que é a mulher negra, aí tem aqui o candidato que é pobre e pardo, aí tem a candidata aqui que é branca de classe média. Então, primeiro, eu me refiro a mulher negra, depois a homem pardo, depois a branca de classe média. Aí, aí eu falei, ah, tá estudando interseccionalidade, Isa? Aí ela, ah, você sabe o que é isso? Então, é um negócio que já está chegando aqui e está chegando com força e se trata exatamente disso. Quanto mais minorias você acumula em si, mais moral você tem para falar sobre os assuntos, sobre, assim, em tese, é só sobre o assunto que é pertinente à sua minoria e às minorias que você acumula. Mas na prática é sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho um homem branco, hétero, cristão, que é especialista em microbiologia e a gente quer discutir sobre uma pandemia com especialista em microbiologia. E esse cara fala que entende mais e etc, e coloca seus argumentos e fala, pô, cara, você não tem a menor... Fala, por exemplo, um homem negro pobre que, pô, cara, você não tem a menor ideia do que você está falando, né? Isso não tem nada a ver por causa disso, disso, disso e disso. Ele não pode fazer isso porque ele estaria se utilizando do seu privilégio enquanto homem, branco, cristão, de classe média, para oprimir uma minoria ainda que ele tenha razão naquilo que ele está falando. Maluquício, não é? Pois é, também acho. Justamente por isso que a gente precisa entender e combater que é uma das coisas que vai pautar o debate nos próximos anos. Já está pautando o debate da esquerda americana e vai pautar o debate da esquerda brasileira. Cada vez mais vão segregar as minorias em pequenos movimentos que tratam de lugares de fala mais poderosos, por assim dizer, por pessoas que acumulam em si minorias que são oprimidas sistematicamente pela sociedade. E daí, outra diferença entre a direita e a esquerda. A direita individualiza a responsabilidade. Você fez alguma coisa, você cometeu um ato racista, você é racista porque você cometeu um ato racista. Para a esquerda, não. É uma coisa, o racismo é uma coisa estrutural. Você vê que a esquerda e parcela da imprensa sempre falam muito em racismo estrutural. O que que é isso? É a coletivização da responsabilidade pelo racismo. Então, mesmo que eu não cometa um ato de racismo, eu sou racista porque eu vivo numa sociedade racista, eu fui criado num sistema racista e as instituições que, por exemplo, me levaram a vencer uma eleição ou a poder estar numa faculdade, são instituições racistas e eu só tive essa oportunidade porque eu não sou negro e o negro que teve essa oportunidade é uma exceção e não tem mérito próprio nenhum nisso. Assim como quando alguma pessoa comete um ato de racismo, não é só culpa dela, é culpa dela e de todo o sistema em que ela foi criada porque, afinal de contas, o indivíduo nasce bom e a sociedade que o corrompe, né? Já é o velho pensamento de Rousseau que pauta as esquerdas até hoje e não é diferente nessa maluquice da interseccionalidade que a chamada nova esquerda está utilizando muito nos Estados Unidos e anotem. Anotem e me lembrem desse vídeo e lembrem-se os coleguinhas desse vídeo vai utilizar cada vez mais a esquerda brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí